Municipal de Transportes aprova aumento de 5,6% na passagem de ônibus da capital. Vereadores de Porto Alegre adiam votação de projetos sobre plano cicloviário de Porto Alegre. Evacuação de hotel na região metropolitana serve de teste para ações de segurança durante jogos da Copa do Mundo. Aberta oficialmente a Semana da Democracia do Estado. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. E os porto-alegrenses poderão ter a passagem de ônibus da capital aumentada em 15 centavos. O reajuste depende agora da sanção do prefeito municipal José Fortunati. A partir de um estudo com base em dados do Tribunal de Contas do Estado, a EPTC sugeriu aumento de 5,6% na tarifa de ônibus em Porto Alegre, passando de R$ 2,80 para R$ 2,95. O Conselho Municipal de Transportes Urbanos aprovou a proposta com 14 votos favoráveis e 3 contrários. O modelo que Porto Alegre escolheu para lidar com a questão da tarifa do ônibus é o rateio dos custos operacionais pelos passageiros usuários do sistema. Isso significa que se houve aumento no salário dos rodoviários, se houve aumento no óleo diesel, se houve aumento em pneus, carroceria, etc. Esses custos todos aumentados precisam ser rateados entre todos os usuários. A aprovação do Conselho Municipal de Transportes Urbanos levou em conta as recomendações do Tribunal de Contas do Estado e da Empresa Pública de Transportes e Circulação. O Conselho também alertou para o problema da não renovação da frota. A justificativa é o não aumento da passagem. Em 2013, cerca de 150 ônibus deveriam ter sido substituídos, mas apenas 32 foram trocados. No final, vai trazer uma consequência que baixa a idade média, ou melhor, aumenta a idade média da frota. A idade dos ônibus vão se tornar mais velhos, porque lá na ponta que deveriam ter saído permanecem ônibus velhos, e na ponta onde deveriam ter entrado ônibus novos não entraram. Então, se essa situação perdurar por mais dois, três anos, que essa renovação de frota não mantenha esta média, nós vamos acabar com uma frota muito velha em pouco tempo. Segundo o EPTC, o aumento proposto teve ainda como base o reajuste do salário dos rodoviários em março. Alguns usuários questionam a elevação do valor, que depende da decisão do prefeito José Fortunati. Eu dependo de ônibus para ir para a escola, para o trabalho, e é muita passagem, eu acho caro. É um absurdo, né? A gente vai continuar pagando mais uma coisa para ter um péssimo transporte que a gente tem, né? É um traje, isso. Acredito que até é de fato um roubo, pelo fato de quem está lucrando não estar na rua. E vereadores do PSOL e do PT assinaram requerimento para criar uma comissão parlamentar de inquérito sobre o transporte público na Câmara de Porto Alegre. Das 12 assinaturas necessárias para aprovar a instalação da CPI, 10 já foram obtidas. Uma simulação de segurança para a Copa do Mundo aconteceu hoje à tarde em um hotel de Viamão, onde vai ficar a delegação do Equador. Mais de 32 órgãos públicos de segurança participaram desta simulação em tempo real, que buscou treinar o efetivo para um ataque à bomba no hotel. Nesta encenação, uma bomba explode no local. Nós vamos ter com o nosso serviço de inteligência, de prevenção, de investigação, de segurança, nós temos que evitar que qualquer hipótese desse tipo ocorra. Mas se ocorrer, então hoje estão aqui, né, essas instituições, saúde, segurança pública, prefeitura, para que se ocorra as hipóteses, nós podemos atuar da forma reativa daí, né, mas a mais eficiente possível, para minimizar os danos. Todos os passos de uma situação de risco foram executados. Autoridades foram acionadas, funcionários e delegação de futebol foram evacuados do hotel e o esquadrão antibomba buscou artefatos e outros explosivos. Feridos foram encaminhados para uma ambulância, que os levou até um helicóptero, encarregado de levar todos ao hospital. Até maio, 2.300 servidores da segurança pública estarão treinados para o Mundial. O secretário executivo da assessoria de segurança da Copa, ligada à Secretaria de Segurança Pública, avalia que o deslocamento das equipes até o hotel vai ficar mais fácil durante a Copa, tendo em vista que haverá um maior efetivo envolvido. As equipes deslocaram de suas bases, de seus quartéis, de suas delegacias, tentando ser o máximo possível da realidade que nós precisamos para que, durante a Copa do Mundo, nós tenhamos umas respostas imediatas, para que, porventura, aconteça algum incidente, nós podemos dar uma resposta à comunidade também e às pessoas que estarão aqui em Viamão e Porto Alegre. A Secretaria da Educação do Estado informou que vai empossar mais mil professores aprovados no concurso público do ano passado. A quarta etapa de nomeação acontece nos dias 29 e 30 de abril e os profissionais vão atuar em escolas localizadas na abrangência das 30 coordenadorias regionais. Com isso, chegará a quase 1.900, o número de professores nomeados para a rede pública desde novembro, quando foi realizado o primeiro mutirão de posse. Veja a seguir. Aberta oficialmente, Semana da Democracia do Estado.